Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise do Livro de Reis. Agora nós vamos chegar a um ponto interessante, né? Nós vamos começar a ver a diáspora, né? A primeira diáspora do Reino do Norte. E começar a ver também a origem dos samaritanos. O que acontece é o seguinte, ó. Aqui nós estamos no período do rei Oseias, do Reino do Norte, Israel. E o livro diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como todos os reis de Israel. Aí contra ele subiu Salmanezer, rei da Síria. E Oseias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oseia conspiração. Eu achei curioso aqui que ele fala o termo conspiração, porque como aqui nós estamos na época de Oseias, ele é contemporâneo de Isaías. E Isaías disse isso daqui, ó. Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração. Aqui tá conjuração, mas é o mesmo termo, tá pessoal? E não tem mais o que ele teme, nem tão pouco vôs a sombreza. Então dá a entender que é uma época que tinha muita conspiração política. Imagina se Isaías estivesse na nossa época agora, que tem conspiração de tudo. Desde o formato da terra até contra a vacina. Então não chamei conspiração. Aí o rei da Síria achou em Oseias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra. Aqui só um detalhezinho, tá meio bobo, mas toda a terra é que eu já mostrei em outros vídeos, né? Não é todo o planeta, como as pessoas entendem. Aqui é Kol Ha Eretz, tá em hebraico. E veio até Samária e acercou três anos. No ano nono de Oseias, o rei da Síria tomou a Samária e levou Israel cativo para a Síria. Seria isso daqui, ó. Um êxodo, onde o povo foi levado, pelo menos uma parte do povo, na elite, que era assim o costume antigo, foi levado cativo para a Síria. E fê-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Então foi basicamente isso que aconteceu na época do rei Oseias, uma diáspora, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. Por que sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faró, rei do Egito, e temeram outros deuses? Eu grifei isso daqui porque eu achei interessante que o autor atribui essa diáspora, esse castigo divino ao fato dos hebreus temerem outras divindades, outros deuses. Aqui o termo é Elohim hebraico, né? Seriam forças, poderes, etc. Que é exatamente o que a gente vê na igreja moderna hoje, né? Onde as pessoas temem forças que não existem, como por exemplo o diabo. Eu já falei disso num vídeo, tá? Tá aí no canal. E aqui diz assim, ó. Até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra à Síria, até o dia de hoje. Essa expressãozinha aqui, até o dia de hoje, dá a entender que quando o autor está escrevendo, eles ainda estavam na Síria como cativos. É por isso que eu falei naquele vídeo, num desses vídeos de reis, que o livro de reis é anterior ao cativeiro da Babilônia, e o livro de crônicas é posterior ao cativeiro da Babilônia. Da Babilônia, tá? Não da Síria. E aqui chegamos à questão dos samaritanos. Depois que o rei lá da Síria faz essa diáspora, acontece o seguinte, ó. E o rei da Síria, lembrando que aqui é a Síria, trouxe gente da Babilônia, de Kuta, de Ava, de Ramat, de Sefervaim, e fez habitar nas cidades de Samária, em lugar dos filhos de Israel. Então esse rei da Síria, ele pega esses povos aqui, que ele tinha lá nesses lugares, como servos, e faz eles habitar, transporta eles ali para a região da Samária, o reino do norte, no lugar dos filhos de Israel, que ele tinha levado lá para outro lugar. E eles tomaram a Samária em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram algum deles. Ó os leões de novo aqui, ó. O funcionário do mês. Agora, brincadeiras à parte, pessoal. Aqui, na verdade, Flávio José, ele informa que realmente teve essa mudança aqui de população, e no caso teve uma praga, um tipo de doença que atingiu essas pessoas. Talvez por hábitos de higiene, essas coisas. Não sabemos. Mas aqui a Bíblia só menciona leões, tá? Mas na prática, eles pegaram algum tipo de doença, algumas pessoas, e eles temeram. Acharam que era por causa de alguma divindade, tá? Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo, A gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samária, não sabe o costume do Deus da Terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da Terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, Leva-lhe um dos sacerdotes que transportaste-se de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da Terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samária, e habitou em Betel. Betel é aquela cidade onde Jeroboão tinha colocado um dos bezerros de ouro. E lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. O que é curioso aqui, pessoal, é que dá a impressão que esse deus aqui da Bíblia, conforme a visão do autor, dá a impressão que ele é meio incompetente, porque ele tira todo o povo dele dali, os descendentes de Jacó, porque estavam seguindo outros deuses. Aí ele faz uma manobra política, coloca outros povos ali no lugar, que também cultuam outros deuses. Quer dizer, mesmo que trocar seis por meia dúzia. Se era para terem no lugar pessoas que cultuavam outros deuses, era melhor ter os israelitas do que esses povos estrangeiros. Mas, enfim. E os de Babilônia fizeram Sukkot, Benote, e os de Kuta fizeram Nergal, que é as divindades. E os de Ramat fizeram Azima, e os Aveus, Nibás e Tartaki. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, só que aqui já não é mais a Moloque, aqui é Adramelec e Anamelec. De onde será que surgiu esse costume de queimar filhos no fogo, né, pessoal? Coisa mais estranha. Deuses de Sefarvaim também temiam o Senhor. Aqui está dizendo que eles também seguiam o Deus de Israel. E dos mais baixos do povo fizeram o sacerdote dos lugares altos, os quais lhe faziam ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. O que ele está dizendo? Que era um culto híbrido, um tipo de enoteísmo. Eles aceitavam o Deus de Israel como uma divindade, temiam ele, mas eles também tinham os seus deuses. É aí que surge a origem dos samaritanos e a rivalidade com os judeus na Bíblia. Por quê? Porque além de ser um povo misto, que era um povo desses povos aqui que o rei mandou trazer aqui, para habitar ali no lugar dos israelitas, eles também originam um culto misto, onde eles cultuavam o Deus de Israel, mas também cultuavam as suas divindades, os seus deuses, tá bom? Segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, aqui é a origem dos samaritanos. Esse rei da Assíria, ele transporta esse pessoal aqui para outro lugar, ali para a região de Abor, Hala em Abor, junto ao rio Gozan. Ele faz a primeira diáspora, esse rei da Assíria, na época do rei Oséias. E aí quando o povo vai lá para a Assíria, ele pega e coloca no lugar esses outros povos de outros lugares, para habitar ali no lugar dos israelitas. E ali começam a surgir os samaritanos, que depois vão ser rivais dos judeus por um bom tempo, inclusive no Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Então tá aí, espero que tenham gostado. Quem puder dá um likezinho no vídeo, que vai estar ajudando, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.